E o São Jota 465, Rádio Relógio Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz Onda tropical 61 metros, frequência de 4905 kHz 23 horas, 0 minuto, 0 segundo Você sabia que a... Para o mundo todo, depois do Sol A Galeria da Bus 23 horas, 1 minuto, 0 segundo Você sabia? 1300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL